Olá, boa noite. Eu sou o Roberto Camargo e está no ar o governo agora. Foram anunciadas agora há pouco duas medidas para ajudar os estados nordestinos atingidos pelas manchas de óleo. Ao vivo de Aracaju, o repórter Pablo Mundim traz os detalhes para a gente. Olá, Pablo. Boa noite para você. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos. O presidente em exercício, o senador Davi Alcolumbre, e o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, acompanharam a situação das praias em Alagoas e Sergipe nesta quinta-feira. Os estados estão entre os nove do Nordeste atingidos por manchas de óleo. Aqui em Aracaju, o presidente em exercício assinou um decreto que prorroga por mais dois meses o pagamento do seguro defeso a 60 mil pescadores. Essa ampliação se dará através de recursos do Fundo de Amparo do Trabalhador, do FAT. E isso a gente está falando em uma monta de mais ou menos 120, 130 milhões de reais, caso atingirmos os dois meses de liberação para esses 60 mil pescadores. O ministro Ricardo Salles disse que o governo federal está atuando de forma eficiente para conter as manchas de óleo e que o turismo no Nordeste não será prejudicado. Davi Alcolumbre também anunciou que nos próximos dias será elaborada uma medida provisória para garantir recursos para os municípios atingidos. Desde o começo do surgimento das manchas de óleo, no início de setembro, 900 toneladas do resíduo já foram retiradas do litoral nordestino. Eu volto com você, Roberto. Tá ótimo, Pablo. Muito obrigado pelas informações direto aí de Aracaju. Boa noite pra você. Na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que acontece até domingo aqui em Brasília, A Agência Nacional de Vigilância Sanitária lançou um desafio, a corrida contra o diabetes. Um servidor da Anvisa, que tem a doença, correu 10 horas sem parar para chamar a atenção dos visitantes e mostrar como a prática de exercícios físicos pode melhorar a qualidade de vida. Quem vê o Fabiano na esteira nem imagina que ele chegou a pesar 105 quilos. Diabético há 19 anos, há 8, ele resolveu mudar de vida. Perdeu 35 quilos em 3 anos e virou atleta. Eu durmo melhor, eu vivo melhor. A quantidade de insulina injetável que eu preciso é muito menor. Eu brinco assim, eu sou mais saudável que muita gente que não é diabética. Fabiano superou todos os obstáculos que a doença impõe, depois de encarar várias corridas de longa distância e recentemente uma internacional de 160 quilômetros de bike. Hoje, em mais um desafio, deu largada a uma maratona de 10 horas de corrida. Tudo isso para provar que diabéticos como ele podem ter uma vida normal e saudável. O diabético, ele tem que fazer atividade física, ele tem que se alimentar direito e ele tem que ter medicamento, produtos para a saúde com qualidade, segurança, eficácia, para poder se manter saudável. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem hoje mais de 12 milhões de diabéticos. Isso significa que 7% da população brasileira é afetada pela doença. Para conscientizar a população sobre o assunto, a Anvisa trouxe para a 16ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia a corrida contra o diabetes. Para que Fabiano possa correr por longos períodos, ele traz em seu corpo um sensor que mede a glicemia a cada 5 minutos. Se for necessário, a bomba de insulina libera uma dose exata. O equipamento é aprovado e regulado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A Anvisa cumpre aí também com a sua obrigação de controlar fielmente, com muita qualidade, os produtos que a população brasileira utiliza. E a gente fica por aqui. O governo agora volta amanhã. Uma boa noite para você.